Bom dia, estou aqui na casa da minha prima, dormi aqui, minha mãe chegou super tarde ontem da praia e aí não consegui ir pra lá porque era muito tarde, ela tem uma casa na praia e ela tava passeando com o meu padrasto eu tava com saudade da minha prima, era aniversário dela, e aí acabei vindo pra cá, tô aqui na casa dela e a tia tá aqui, fez um cafezinho pra nós, delicioso, minha tia linda, oi tia a Lali, minha priminha, e o Miquinha, Miquinha, Mica, oi aí estou aqui, ainda estou pensando se fico por Porto Alegre pra ver minha mãe de noite ou se já volto pra casa estou indecisa ainda, mas vou aproveitar pra fazer um bronze já que eu tô aqui em Porto Alegre porque essa semana eu tenho fotos, que é as fotos do meu, da minha linha de cosméticos, né e aí fazer um bronze pra ficar bonita, bronzeadinho, aí vou aproveitar hoje pra fazer o bronze e só que eu não sei se eu fico ou se eu já vou pra casa, mas aí eu decido daqui a pouquinho no decorrer do dia, daí se eu ficar vocês vão acompanhar, e se eu ir também vocês vão acompanhar eu sempre leio os comentários, e eu acho incrível a criatividade que cada um tem, assim por que isso, por que aquilo, por que não sei o que, eu fico pensando, meu Deus do céu por que você chamou o Thiago de amor no supermercado? gente, ele foi meu marido dois anos, eu tenho um carinho muito grande por ele, respeito por ele tenho admiração, eu gosto dele, então assim, eu chamo ele de amor várias vezes sem querer e outra, também por querer, porque a gente continua amigo, a gente teve vários problemas como qualquer relacionamento, mas estamos tentando, na medida do possível tentando, na medida do possível, manter um bom relacionamento, manter uma boa amizade porque temos um neném em comum, sabe, parece que as pessoas torcem pro mal pra briga, pra confusão, pra discussão, e eu não quero isso, e não vou, não vou tratar ele mal, isso vem de mim, é que nem eu digo assim, cada um dá o que tem, tá assim, eu espero que não aconteça da gente brigar, se amanhã depois acontecer, eu, não vai ser de mim não vai ser da minha boca, que eu vou ficar falando coisas que não procedem, ou que são ruins ou que são pra denegrir, porque eu acho que não é legal isso, eu não faria, eu não faço pros outros o que eu não quero pra mim, então, é, sobre o vídeo do mercado, a gente arquivou decidimos arquivar, porque decidimos que eu não vou mais mostrar ele nos vídeos estávamos sim de aliança até então, porque não tínhamos sentado e conversado a ponto de decidir o que faríamos cada um da nossa vida, então agora está decidido, né, que cada um vai seguir a sua vida mas estamos criando o leão juntos de ponto, e até então estamos assim, se amanhã depois mudar ok, vamos mudar, mas nesse momento estamos muito bem, somos amigos, gostamos um do outro temos um carinho, respeito, eu acredito, pelo menos eu falo da minha parte, né e é isso, então assim, agora tiramos a aliança? tiramos, tiramos a aliança porque vimos que realmente não vamos mais ficar juntos e arquivei o vídeo do mercado porque a gente decidiu que não vamos mais estar junto e mostrar ele, a gente vai continuar amigo, vai continuar indo no mercado junto vai continuar fazendo várias coisas juntos como a gente faz mas como amigos, e eu não vou mais mostrar ele nos vídeos porque é uma perseguição, sabe se ele fez ou falou qualquer coisa de mim, eu já o perdoei assim como perdoei qualquer pessoa que um dia me machucou, me magoou, me feriu eu não guardo sentimentos ruins, eu não guardo mágoa e que nem eu falei, cada um dá o que tem eu tenho carinho, respeito, admiração pra dar então se as pessoas às vezes não são da mesma maneira que eu o que eu vou fazer? não posso fazer nada sabe, a vida é uma colheita então o que a pessoa de mal ela fazer, cedo ou tarde ela vai colher eu sei o que eu estou fazendo da minha vida e pra mim é isso que importa então eu acho que está bem esclarecido isso, né você que está aqui no meu canal assiste todos os vlogs que você vai entender eu já expliquei várias situações aí vem nos comentários de novo perguntar coisas que eu já respondi até porque eu não tenho obrigação de falar eu falo porque eu quero porque eu estou com vontade e se eu não estivesse com vontade eu também não falava tá bom, Murias? mas eu falo mesmo em respeito e carinho às minhas seguidoras que estão aqui comigo sempre e que sei que super me entendem que gostam de mim e não estão aqui querendo um motivo pra não gostar de mim e se você não gosta de mim fica convidada a se retirar em nome de Jesus sai daqui satanás arreda-te show chispa ai gurias ai a vida é tão boa fácil e simples de lidar pena que as pessoas complicam tanto bom, o vídeo já tá gigante, né então se você gosta de mim gosta dos meus conteúdos são simples, é dia a dia mesmo sou uma pessoa muito tranquila muito normal quer dizer mais ou menos normal, né mas simples então não tem não tem o glamour que talvez vocês estejam procurando porque eu sou uma pessoa muito tranquila e não vou ficar ostentando e nem tentando ser o que não é e se tiver que falar eu vou falar se tivesse com ele falaria que estaria com ele mas não estou com ele somos amigos ponto somos amigos não sei até quando né não sei como e quando e porque mas nesse momento vamos continuar amigos espero, né pelo bem do nosso nenenzinho lembro que temos um filhinho em comum e ele precisa de pai e mãe e seremos pai e mãe dele tá bom no próximo vlog eu continuo acho que eu vou ficar aqui por Porto Alegre pra visitar minha mãe porque eu tô morrendo de saudade dela aí ontem eu acabei vindo pra cá e no fim não deu pra ver ela porque ela chegou muito tarde da praia aí tô aqui na casa da minha prima um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau